Vou até filmar para descobrir onde é o ninho dessa galinha Olha aí, a galinha estava pondo Só que aí ninguém sabe onde é o ninho Nós pegamos elas e amarramos Amarramos Mas foi solta agora Agora é só observar onde ela vai Vai deitar Para saber onde é o ninho Agora vai lá Vamos jovem, decida onde é Eu preciso saber Está entrando ali Está entrando ali A outra que tinha aqui A gente descobriu que já tinha 12 ovos Tinha duas colocando no mesmo ninho Agora essa daí nunca pôs, é a primeira vez Ela entrou naquela moita E mato ali Parece que o lugar é aqui, hein Ah, já estou vendo, já achei Estou vendo o ninho daqui Aqui mesmo, ela está lá dentro Está deitada lá Está deitada Estou vendo alguns ovos Estou vendo um ovo ali Deixa aí, deixa ela botar Depois eu volto para conferir E aí